Bom gente, é o seguinte, ó, você que tá assistindo a gente aí, você com certeza deve estar dizendo assim Caramba, como a violência tá muito intensa Mas eu vou dizer pra você Eu tenho uma notícia boa e uma ruim, quer ouvir qual o primeiro? A ruim, né? A ruim que infelizmente não é só no estado do Amazonas não Infelizmente é no mundo todo E a boa é que tem pessoas que apesar de essa cara jovem Que é meu amigo de muitos anos E está aqui pronto e qualificado pra atender você Eu queria agora que vocês fizessem muito barulho Pra gente conversar agora com o delegado Henrique Brasil Da Seccional Centro Sul Faz barulho, aê! Eu já meti o Brasil aqui porque o André Brasil é a pergunta se são da mesma família, entendeu? Mas é porque ele tem alguns sobrenomes, né Henrique? Vai lá A gente, sou Henrique Brasil Pouto Batista, né? E é mais o nosso nome ali do trabalho policial A gente é conhecido como Henrique Brasil Então esse é o foco aí do meu trabalho em cima desse nome Henrique Brasil Decora esse nome que a gente vai trabalhar e buscar sempre o melhor pra população E pra todos os nossos amigos, nossos colegas que estão assistindo Maravilha, seja bem-vindo, cara É um prazer te receber aqui É a primeira vez que ele vem aqui com a gente no Encircuito E como eu falei, né? Infelizmente tem uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Infelizmente você é no mundo todo esse crescimento da violência, né, cara? É, a violência ela é um problema multidisciplinar, né? Sim Ela envolve vários fatores e esses fatores, infelizmente a gente tem que combater um a um Pra dentro do conjunto a gente conseguir minimizar a questão da segurança pública Essa falta de segurança pública, né? Então a gente tem buscado, a gente como polícia, a gente busca sempre o resultado pós-crime, provavelmente, né? Depois de acontecer o crime ou quando o crime está acontecendo Nós trabalhamos de forma proativa pra elucidar, pra tentar combater E por vezes, com várias pessoas que cometem vários crimes E a gente tem um modus operandi, uma dinâmica de crime A gente busca trabalhar também de forma preventiva Então às vezes roubou um, dois Aí a gente, na nossa investigação, acaba chegando Antes que ocorra o terceiro crime Com a nossa investigação, com o trabalho da Polícia Civil E a gente tem acompanhado, acompanham muitas matérias do Alô Amazonas Que entra no ar pela TV A Crítica Mais ou menos ali, meio-dia, onze e meia, meio-dia E o Henrique é presente lá quase toda semana nas operações policiais, né, cara? Inclusive, tem dado muito resultado as operações, né? Isso Até desde o início do ano, de janeiro ao início de setembro Eu estive no 23º DIP, que cuida do bairro do Parque 10, né? Nesse período a gente teve aproximadamente, exclusivamente Do trabalho decorrente da gente, da Polícia Civil 67 prisões, né? De pessoas diversas, por diversos crimes Aproximadamente 36 quilos de droga apreendida Tudo isso, um trabalho que não se esperava de uma delegacia de bairro Dentro do bairro, a gente encontra pessoas que vendem no varejo Pouca quantidade, são as pequenas bocas de fumo E o nosso trabalho foi incansável, incessante E a gente conseguiu grandes quantidades E a gente chegou a essa marca de 36 quilos Muita coisa Foi o que nos credenciou Pra hoje, estar na Seccional Centro-Sul Então, abriu uma vaga E foi o reconhecimento do trabalho que foi realizado E hoje eu estou na Seccional Centro-Sul Iniciei agora o dia 11 de setembro E a gente vai trabalhar Já tem a operação A gente tem o vídeo já montado Da nossa operação Que a gente coordenou semana passada Realizamos algumas prisões Fizendo a operação na rua Que a população precisa ver também A polícia Precisa ver que a polícia está presente Está diuturnamente buscando Dar essa sensação de segurança Ó, essa operação que ele está falando Nós temos um vídeo aqui Roger, se puder solta aqui na TV Pra gente poder acompanhar E essa operação aconteceu semana passada Foi isso ou foi essa semana? Isso, na verdade foi semana passada Semana passada Esse foi o nosso balanço da semana passada Houveram trabalhos com comitantes Havia uma operação integrada Feita pela Secretaria de Segurança Pública E esse é o resultado do nosso trabalho Do que concerne ali a Seccional Centro-Sul Que foi o que a gente está apresentando Tivemos oito pessoas presas Fizemos a operação de rua Aquela repressão Ficar próximo da população Passar nos locais Conversar com as pessoas ali Que podem estar sendo Vítimas de crime E a população É quem sente, né Essa A violência Então o que a gente faz? A população As pessoas São os nossos olhos A gente precisa se aproximar Da comunidade Era isso que eu ia falar agora Continua com aquele lance Hoje o maior parceiro da polícia Continua sendo A população A comunidade Com aquele lance do denuncie Continua sendo E precisa ser A gente precisa Intensificar isso daí Porque a população O efetivo policial Seja polícia civil Seja polícia militar Ele é sempre diminuto A população cresce De forma Bem íngreme A polícia sempre Se não tiver concurso Ela vai diminuindo O seu efetivo E a gente não consegue acompanhar Então a população Quem está sofrendo Aquele problema De segurança pública É quem vai São os nossos olhos É a pessoa que vai estar lá Que vai ver Que sabe o que acontece Que sabe que Lá na rua dela Tem aquele rapaz Que vende celular Toda semana Vem um celular baratinho Para vender Está oferecendo celular Aquele celular Veio de onde? Ele provavelmente Roubou Furtou de alguém Ele está cometendo Algum ilícito Então é algo que Não chega para a gente Na delegacia Se a população Não comunicar Se a população Não informar para a gente Entendi Gente vocês já Foram assaltados aqui Alguma vez na vida de vocês? Já Várias vezes Várias vezes? Eu principalmente Qual foi a última experiência Que tu teve? Sempre que eu saio da academia Já vi uma mulher Andando na rua Pois é Foi na academia A última vez? Da última vez Que bairro que era? Era Manoa Manoa? Saindo da academia Com o celular na mão Não, na verdade Eu saí Aí eu olhei rapidinho E escondi Aqui né Que a mulher esconde aqui Esconde aqui atrás Aí beleza Estava andando Quando eu entrei na rua Que é da minha casa escura Aí chegou uma moto Com duas pessoas Na verdade Era até uma mulher atrás Ele É atrás? Ela que apontou a arma Ele Ele estava no Aí disse Passa o celular Passa o celular Aí eu tive que Porque na verdade Eu estava assim né Ela falou Tu não vai passar Não sei o que Aí ela pegou Apopou aqui Quando ela apopou aqui Ela puxou Ela já tinha visto Colocar Já estava esperando Quando eu saí Ele já estava esperando Nesse caso Henrique Existe alguma dica Cara? Existe como evitar isso? Primeiro que De certa forma aí Já existe um erro Até da parte da prefeitura Porque uma rua dessa É um É um chama pra bandido Né? Um lugar desse escuro Não é verdade? Bom O que a gente sempre comenta Né? Hoje o celular Ele é um objeto Caro Né? Muitas das vezes A gente quer ter Quer um iPhone Que é o S7 Que é o melhor São aqueles aparelhos Mais caros Então É um aparelho Que chama atenção É fácil de guardar Né? E é fácil de vender E a gente tem Um problema As pessoas que compram Pois é Isso Fomenta ainda mais Que as pessoas Cometam crimes Porque sabe que Eu vou roubar E vai ter alguém Pra comprar Então a primeira coisa É evitar Se roubar É porque tem Pra quem comprar Né? Pra quem vender A gente precisa Evitar isso daí Evitar comprar E sugerir Que as pessoas Que a gente conhece Que não comprem É o ponto inicial Né? Mas que ele tava novinho Uma semana de uso Foi Dá uma dor Eu sofri Eu tirei na loja Aí eu digo Meu Deus Dá uma dor no coração Né? Tava com uma semana de uso E a gente precisa Procurar meios Pra que É A gente possa Rechaçar esse tipo De crime E como que a gente Vai fazer É A Secretaria de Segurança Pública A Polícia Civil Ela dispõe Tanto na delegacia É Quanto De forma presencial O cara pode fazer Até pela internet A comunicação Do roubo Do furto Do celular E fazer o bloqueio Do e-mail Me falaram sobre isso O bloqueio do e-mail Ele é Ele é bem interessante Porque a partir do momento Que o e-mail é bloqueado Ele não consegue É Habilitar aquele celular Em nenhuma operadora Seja no Brasil Rapaz Eu não sabia Seja no mundo Também não Como é que é Ó gente Olha só Galera da internet Principalmente galera da internet Roger se já tiver perguntas Dúvidas Já chama aí Olha essa dica Que o Henrique Tá dando aqui pra gente Se por um acaso Você tem um celular Só é no iPhone Que é feito? Não, não Qualquer aparelho celular Que legal Então ele sendo roubado Ou furtado Ou furtado A pessoa ela pode De duas maneiras Ou se dirigir a uma delegacia E fazer o O registro de ocorrência E pedir o bloqueio do celular Que as delegacias já fazem isso Legal Ou Ela pode ligar pra sua operadora Liga pra direto pra operadora Pra arranjar o celular De um amigo De um familiar Independente seja pós ou pré Pós ou pré Não importa Não importa Pós ou pré Pode ser de cartão Importante poder falar Pode ser o prézão Dá claro Pode ser um cartão Pode ser um telefone De cartão Importante poder falar De repente Comunicação é isso Tem que falar o que as pessoas entendem E aí foi lá Bloqueou Vai lá Bloqueia Seja na delegacia Seja por meio do telefone Já direto com a operadora Faz esse bloqueio E esse celular não vai poder ser habilitado Em nenhuma operadora Não só na sua operadora Não só na sua operadora Quanto nas concorrentes E também Não só no Brasil Como no mundo É um sistema Que ele é interligado Mundialmente O Brenda Já foi assaltado Roubado alguma vez na vida? Duas vezes Já roubaram meu marido Já Sério? Tem o marido, Bruna? Foi duas vezes Roubaram o primeiro Uma piriguete lá no forró E no Derranjei o outro E me roubaram lá no balneário Também me levaram Levaram teu marido Rapaz, nesse caso Acho que o Henrique Não tem muito o que fazer, não Não pode fazer nada O que a gente pode fazer, será, Henrique? Hein? Esse daí fica complicado Já não fica comigo É melhor arrumar outro, né? Foge da minha alçada É melhor Melhor dançar Aqui com o André É melhor Opa! Vai dar problema Pra gente finalizar o bate-papo Queria agradecer, bicho A tua presença aqui com a gente Pessoal que quer saber mais informação Quiser lá conversar contigo De repente tem alguma dúvida O legal disso tudo É que o trabalho do Henrique E de mais outros novos delegados Que recentemente Estão à disposição da polícia Não é nem tão recente assim, né? Quanto tempo já? Tem sete anos já Sete anos Recentemente, sete anos Como é que faz, cara? Tem assim um contato mais direto Da própria delegacia O legal do trabalho Que ele tá fazendo agora É que esse lance Que ele tá fazendo Ele comanda Outras delegacias, né? Como é que é feito esse trabalho lá? Isso A seccional centro-sul Ela é responsável Pela zona centro-sul da cidade E aí Ali engloba Quatro delegacias São quatro, né? É o 12º DIP Que funciona em regime de plantão Então aconteceu um crime agora Vai pro 12º DIP E amanhã O procedimento é encaminhado Pra delegacia da área O 16º DIP O 22º E o 23º DIP Então assim A nossa É uma É uma zona Que ela tem um diferencial Porque a gente tem A área do comércio Muito grande Sim, é verdade Tem o Vieira Alves Tem ali a A Rua do Comércio Parque 10 Envolve aquela área toda ali, né? Ali a gente cuida de flores O Parque das Laranjeiras Parque das Nações Nossa O Bairro da União É muito São muitos bairros São Geraldo Chapada Então ali a gente tem Pega Constantino Nery Sim Pega Djalma Então A gente tem um trabalho Bastante diferenciado ali, né? Então o nosso público Ali é diferenciado Tomy Chot Canta mais uma pra gente A gente vai pro intervalo, gente Daqui a pouco a gente volta Já já Tem uma feira muito bacana Que a Mirella foi gravar, né? Uma feira nordestina Que foi tudo de bom Com uma entrevista exclusiva Com a Damastô Pitaco Ah, a Damastô Que a Mirella mandou bem Olha, Andresinha Foi tudo de bom Já já a gente vai estar mostrando Essa matéria no programa Daqui a pouco tem babados e fofocas Tem fofoca do menino da Tomy Chot? Opa! Já já, já já Vou contar alguma coisa Já já dos meninos Já sabe quem a Fabi tá pegando, né? Claro, com certeza Já dá a pesquota Claro Aqui é rápido, né? Aqui é rápido Bora, vamos cantar? Bora Vai